Eu nem decidi Quero estar bem cheio do Espírito Santo O meu coração está ansioso pela graça de Deus Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber O poder transformador de Deus Ele já nos prometeu e quem pede receberá Por isso hoje não me canso de clamar Vem Espírito Santo visitar meu coração Me levar para as águas profundas És o consolador, fonte dos sete dons A promessa do Pai para nós Espírito de amor Lucas Araújo Cantando o verdadeiro amor Eu nem decidi Quero estar bem cheio do Espírito Santo O meu coração está ansioso pela graça de Deus Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber O poder transformador de Deus Ele já nos prometeu e quem pede receberá Por isso hoje não me canso de clamar Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo visitar meu coração Me levar para as águas profundas És o consolador, fonte dos sete dons A promessa do Pai para nós Que toda honra e toda glória seja dada a Ele Vem Espírito Santo visitar meu coração Me levar para as águas profundas Me levar para as águas profundas És o consolador, fonte dos sete dons A promessa do Pai para nós Vem Espírito Santo visitar meu coração Me levar para as águas profundas És o consolador, fonte dos sete dons A promessa do Pai para nós Espírito Santo visitar meu coração Espírito Santo visitar meu coração Espírito Santo visitar meu coração Amém.